Volte pra mim Eu te perdoei e você também me perdoou Fizemos as pazes outra vez, mas o mal nos separou Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Quem ama perdoa Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Tô esperando você voltar Volte pra mim, volte pra mim Eu não te esqueci Volte pra mim, volte pra mim Eu não te esqueci Eu te perdoei e você também me perdoou Fizemos as pazes outra vez, mas o mal nos separou Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Quem ama perdoa Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Tô esperando você voltar Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Quem ama perdoa Agora você, agora você não para de chorar Querendo que eu te aceite outra vez Tô esperando você voltar Eu não consigo Baby, te esquecer Em todo lugar que eu vou vejo você Meu coração que está triste Porque Já tem outra em meu lugar Com você Ainda existe uma saída Preciso encontrar Preciso encontrar Mas essa paixão enlouquecida Ela não quer deixar Eu tenho que conseguir refazer Encontrar um novo amor e te esquecer Você não sabe a dor da solidão Fez muita maldade pro meu pobre coração Você dizia que me amava Você dizia que me amava E de bobo acreditei Me deixou na solidão Você feriu teu coração Ainda existe uma saída Ainda existe uma saída Ainda existe uma saída Ela não quer Meu pobre coração Você dizia que me amava E de bobo acreditei Me deixou na solidão Você feriu teu coração Quando eu vejo você Garota Garota Me dá vontade de falar Tudo que sinto por ti Mas a coragem foge logo de mim Nessa hora Nessa hora não paro de olhar A tua boca bonita Quero beijar Tu és maravilhosa Corpo de violão O teu jeito faceiro Conquistou meu coração Ei, neguina Tu és meu bem querer Ei, garota Eu sou louco por você Nessa hora Nessa hora Nessa hora não paro de olhar Nessa hora não paro de olhar Nessa hora não paro de olhar A tua boca bonita Quero beijar Tu és maravilhosa Corpo de violão O teu jeito faceiro Conquistou meu coração Ei, neguina Tu és meu bem querer Ei, garota Eu sou louco por você Quando vejo você Garota Me dá vontade de falar Tudo que sinto por ti Mas a coragem Mas a coragem Foge logo de mim Nessa hora não paro de olhar A tua boca bonita Quero beijar Tu és maravilhosa Corpo de violão O teu jeito faceiro Conquistou meu coração Ei, neguina Tu és meu bem querer Tu és meu bem querer Ei, garota Eu sou louco por você Nessa hora não paro de olhar A tua boca bonita Quero beijar Tu és maravilhosa Corpo de violão O teu jeito faceiro Conquistou meu coração Ei, neguina Tu és meu bem querer Ei, garota Eu sou louco por você Ei, neguina Tu és meu bem querer Ei, garota Eu sou louco por você Ei, garota Eu sou louco por você A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Com perigo A minha vida sem você Não tem sentido Eu não sou nada sem você Com perigo Fico vagando por aí Peito ferido Estou perdido Sem ter você Não consigo te esquecer Estou sozinho Sem teu carinho Vivo a sofrer Vivo a sofrer A minha vida sem você Não tem sentido Não tem sentido Não tem sentido Eu não sou nada sem você Com perigo Vivo vagando por você Vivo a sofrer 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 A minha vida sem você não tem sentido Eu não sou nada sem você, com o perigo A minha vida sem você não tem sentido Eu não sou nada sem você, com o perigo Fico vagando por aí, peito ferido Estou perdido, sem ter você Não consigo te esquecer Estou sozinho, sem teu carinho Vivo a sofrer A minha vida sem você não tem sentido Eu não sou nada sem você, com o perigo Fico vagando por aí, peito ferido Estou perdido, sem ter você Não consigo te esquecer Estou sozinho, sem teu carinho Vivo a sofrer Fico vagando por aí, peito ferido Naquela noite eu estava Sozinho a esperar A sua decisão Ficou feliz o meu coração Só de estar pertinho de você Tentei desfazer Tentei desfazer, mas não pude esconder 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 Eu adoro você Tu és bela Sou louco por você Tentei desfazer, mas não pude esconder Você deixou meu coração Você deixou meu coração Cobrando de mim Eu queria te falar Tudo que sinto por ti Eu amo você Eu adoro você Tu és bela Sou louco por você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vê se me esquece Tudo acabou Você não merece O meu amor E dei meus carinhos O meu amor O meu amor No nosso rio Você não merece Você não merece Quem sabe Quem sabe algum dia Eu arranjo Um novo amor Para apagar a cicatriz Que você deixou Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Vê se me esquece Tudo acabou Tudo acabou Tudo acabou Você não merece Eu amo você O meu amor O meu amor O nosso ninho O nosso ninho O nosso ninho Você me jurou Pra sempre me amar E esquecer O que passou Infelizmente 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 Outra vez Você me enganou Quem sabe algum dia Eu arranjo Um novo amor Para apagar A cicatriz Que você deixou Quem sabe algum dia Eu arranjo Um novo amor Para apagar A cicatriz Que você deixou Não consigo parar De pensar Num jeito dela De fazer amor Danadinha Toda sanhadinha Meu coração Ela conquistou Agora Fico fugido Eu não quero mais Me apaixonar Correr o risco De sofrer de novo Se um dia Ela me deixar Mas ela é tão bonita E não para De me ligar Ela é bonita Ela é legal Corpo de violão Ela é sensual Não sei o que faço Pra resistir Ela ainda diz Que gosta de mim Ela é bonita Ela é legal Corpo de violão Ela é sensual Não sei o que faço Pra resistir Ela ainda diz Que gosta de mim Não consigo parar De pensar No jeito dela De fazer amor Danadinha Toda sanhadinha Meu coração Ela conquistou Agora Fico fugido Eu não quero mais Me apaixonar Correr o risco De sofrer de novo Se um dia Ela me deixar Mas ela é tão bonita E não para De me ligar Ela é bonita Ela é legal Ela é legal Corpo de violão Ela é sensual Não sei o que faço Pra resistir Ela ainda diz Que gosta de mim Ela é bonita Ela é legal Corpo de violão Ela é sensual Não sei o que faço Pra resistir Ela ainda diz Que gosta de mim Ela é bonita Ela é legal Corpo de violão Ela é sensual Não sei o que faço Pra resistir Ela ainda diz Que gosta de mim Ela é sensual Ela é pensava Foi, quem me deixou na solidão, dizia que me amava, e eu acreditei, sozinho eu fiquei. Você machucou, o meu coração, me fez chorar, até sofrer demais, mas consegui superar. E você deixou, aqui dentro de mim, eu não vou mais sofrer. Agora a sua vez chegou, te colhei o que plantou, te colhei o que plantou. Oh, oh. Música Você pensou, que eu ia atrás de você. Pra voltar pra mim, mas se enganou. Eu não te quero mais, você machucou. O meu coração, me fez chorar. Você machucou, o meu coração, me fez chorar. Ah, ah. Música 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 Nada nesse mundo vai conseguir, tirar você de mim. Música 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 A força maior é Jesus Todo esse mal vai se acabar Serei feliz quando você chegar Todo esse mal vai se acabar Nossos filhos querem pra você voltar Todo esse mal vai se acabar Serei feliz quando você chegar Todo esse mal vai se acabar Nossos filhos querem pra você voltar Quando você está perto de mim Mais uma vez eu quero dizer Tudo que sinto por você A timidez não deixou dizer E você nessa hora Diz que às vezes pensa em mim E você vai embora Jogando beijos pra mim E você nessa hora Diz que às vezes pensa em mim E você vai embora Jogando beijos pra mim E o meu coração Me fez saber o que é paixão Ou paixão Quando você está perto de mim Mais uma vez eu quero dizer Tudo que sinto por você Tudo que sinto por você E você vai embora Jogando beijos pra mim Jogando beijos pra mim E você nessa hora Diz que às vezes pensa em mim E você vai embora E você vai embora E você vai embora Fiquei sabendo que você Se arrependeu e quer voltar Mas agora é tarde demais Já tenho outra em seu lugar Me faz feliz, me faz sonhar E está fazendo eu esquecer você O que você deixou foi decepção E desgosto no coração Eu não merecia o que você me fez Pode fazer o que quiser Você não é mais a minha mulher Tudo que existia entre nós morreu Assim como eu sofri Você vai sofrer E chorando vai perceber Que perdeu de vez O homem que ia amar você Ainda te amo Eu não vou negar Mas não te quero mais Eu não posso acreditar Que você mudou Arrependida está Não me procure mais Já tenho outra em seu lugar Fiquei sabendo que você Se arrependeu e quer voltar Mas agora é tarde demais Já tenho outra em seu lugar Me faz feliz Me faz feliz, me faz sonhar E está fazendo eu esquecer você O que você deixou foi decepção E desgosto no coração Eu não merecia o que você me fez Pode fazer o que quiser Você não é mais a minha mulher Tudo que existia entre nós morreu Assim como eu sofri Você vai sofrer E chorando vai perceber Que perdeu de vez O homem que ia amar você Ainda te amo Eu não vou negar Mas não te quero mais Eu não posso acreditar Que você mudou Arrependida está Não me procure mais Já tenho outra em seu lugar Ainda te amo Eu não vou negar Mas não te quero mais Eu não posso acreditar Que você mudou Arrependida está Não me procure mais Já tenho outra em seu lugar Quando conheci você Pra mim foi bom demais Minha vida mudou Feliz você me faz Agora você Quem se separa de mim Eu sei que errei Arrependido fiquei Você gosta de mim Eu muito mais de você Se eu te magoei Meu amor foi sem querer Meu amor foi sem querer E vou mais Viva Máquinas Só em pensar em você Longe de mim O medo me apavor Sem você é tão ruim Meu amor, me perdoa, meu amor, minha bela Não queria ter em seu coração, Ana Quando conheci você, pra mim foi bom demais Minha vida mudou, feliz você me faz Agora você, que se separa de mim Eu sei que errei, arrependido fiquei Você gosta de mim, eu muito mais de você Se eu te magoei, meu amor foi sem querer Falei pensar em você, longe de mim O medo me apavor, sem você é tão ruim Meu amor, me perdoa, meu amor Minha bela, não queria ter em seu coração, Ana Meu amor, me perdoa, meu amor Minha bela, não queria ter em seu coração, Ana Ela é tão bonita, linda bola pra mim Quando danço com ela, uma lâmbada assim Ela me aperta, coladinha em mim Quando estou perto dela, meu coração dispara Dentro do peito, por você, Sara Ela não sabe que também estou afim Ela não sabe que também estou afim De tê-la comigo, somente pra mim Seu sorriso é tão lindo e seus olhos brilham pra mim Seu sorriso é tão lindo e seus olhos brilham pra mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Ela é tão bonita, linda bola pra mim Quando danço com ela, uma lâmbada assim Ela me aperta, coladinha em mim Quando estou perto dela, meu coração dispara Dentro do peito, por você, Sara Ela não sabe que também estou afim Ela não sabe que também estou afim De tê-la comigo, somente pra mim Seu sorriso é tão lindo e seus olhos brilham pra mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim Eu já estou sabendo que você gosta de mim